Marte, os planetas, é um mistério muito grande. Para que Deus lhe faria tantos planetas se não habita ninguém? Hã? Seria coisas inúteis? Os planetas não são inúteis. Eles têm um número atômico. Eles fazem parte do nosso cosmossistema. Como se os planetas fossem um organismo. Aí alguém diz, para que serve um apendicite? O apendicite não serve para nada. Onde você se engana? O apendicite, ele protege você de inflamação. Algumas pessoas disseram, um apendicite é a coisa mais inútil do corpo humano. Não é. Um apendicite serve para matar a bactéria ruim. A bactéria é para lá e lá ela se consome a ela mesma. Então, se um apendicite é importante para a sua vida, imagina um planeta. Então, os planetas, eles têm anjos. Têm extraterrestres. Os extraterrestres são anjos. A guerra que houve em Marte, houve em todo o cosmo. Em todo o nosso sistema solar houve guerra. A Bíblia diz que houve guerra. Houve guerra. O antigo sânscrito, que Hitler gastou milhões de dólares para transcrever o sânscrito, que é uma das três línguas mais antigas do mundo, é o sânscrito, e é o antigo mandarim, o mandarim é o sânscrito e o hebraico. E o latim? O latim já é mais novo, né? Mas o sânscrito é muito antigo. É uma língua datada de seis, oito mil anos de idade. E o sânscrito e o mandarim. O mandarim também é muito antigo. Essas línguas retratam guerras horríveis de um povo chamado... dos deuses. Segundo a língua, fala deuses ou filhos dos deuses. Eles voavam em carruagem de fogo, movido a mercúrio líquido. Olha que Hitler estava atrás dos emanas. Ele queria construir uma nave espacial. E aí os emanas começaram a guerrear. Segundo a luta dos emanas, houve guerra nos céus. A Bíblia fala, houve guerra nos céus. E você acha que houve guerra nos céus como? Cada anjo dando uma flor a cada anjo. Michel, eu quero falar com você, Michel. Liga para mim amanhã em nome de Jesus, tá? Tenho muita coisa para falar com você, tá? Faz mais de dois meses que a gente não conversa. Então, houve guerra nos céus, segundo o sânscrito. E os extraterrestres, os anjos, eles voavam em umas naves chamadas emanas. E essas emanas jogavam raios. E quando esses raios batiam em outras naves, geravam uma explosão cuja o céu e a terra tremiam. É os vimanas. É, é manas ou vimanas, é, exato. Estou errando o nome. Vimana. Então, Hitler estudou muito isso. Ele mandou mestres oficiais, gastou bilhões de dólares, milhões, bilhões de dólares, para transcrever o sânscrito. Porque ele queria construir uma nave de mercúrio líquido. Antigra, Gra, Vivi, Tatá, Seu, 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 Nao. Muitas dessas naves estão lá na Antártica. Por isso que ninguém deixa ninguém na Antártica. Não é para proteger o gelo, não, tá? Isso é desculpa. Isso é porque tem naves lá caídas. Então, houve uma guerra muito feia. E os antigos, não é nem hindu, porque a religião hindu não existia na época, os antigos que moravam na Índia, eles diziam que quando essas naves explodiam, elas dão explosões incríveis que iluminavam a Terra e os céus e abalavam a Terra. Olha só. Só que essa guerra também houve em Marte. Só que não era alemão, não. Era extraterrestre contra extraterrestre, anjo contra demônios. A Bíblia fala várias vezes, houve guerra nos céus, Miguel e seus anjos, tá na brima, tá na brima, tá na brima, tá na brima, eu quero saber. Então, os anjos são extraterrestres. Os anjos e demônios são extraterrestres. Eles não foram formados na Terra, eles foram formados lá no céu, eles foram formados de gases, eles podem morar no sol, eles podem morar na água, eles têm corpos como a gente. Por isso que, tá na brima, tá na Bíblia. Jacó segurou o anjo, Jacó segurou, mas se o anjo é um vento, como é que eu vou segurar um vento? É claro que anjo tem corpo. Se anjo não tivesse corpo, Jacó não teria segurado o anjo. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, Jacó segurou o anjo. Aí a Bíblia diz que Miguel lutou contra o dragão, o dragão lutou contra Miguel, e os anjos do demônio, com o próprio demônio, foram precipitados na Terra. Então, eles não estavam só na Terra, eles estavam na Terra e no Cosmo. Então, as naves, guerra nas estrelas, por isso que aquela guerra nas estrelas, a gente sabe que tudo aquilo é feito no estúdio, mas a gente fica viajando, porque houve algo parecido. Lá vem o anjo Miguel, Gabriel, Gabriel, a nave, tem gente que faz, ai, que coisa feia, crente brigando com o crente, e hoje brigando com o demônio. É um cacete com o meu, um pau com o meu, era cada um com um pedaço de pau. Só que essas emandas tinham raios, e um jogava raios nos outros, e são livros, antigui, gui, gui, guiíssimos. Você está entendendo? E, para o dragão ficar quieto, foi um cacete danado. E um dos caras que decidiu a parada foi Miguel. Miguel é o arco inimigo de Lúcifer. Porque Miguel está na cola de Lúcifer. Inclusive, alguns acham que Jesus é o próprio Miguel. Sim, tem uma teoria antiga, teológica, que Miguel seria Jesus, e Jesus seria Miguel. Porque o arco inimigo de Lúcifer é Miguel. Miguel sempre teve na cola de Lúcifer. Eles são inimigos ferra-fogo. Mas, coisa feia, o anjo tem que falar e perdoar o cão. Poesia, né? Então, Miguel vive aqui na terra, lá em Israel. E o anjo também vive. Miguel é o anjo que o demônio mais tem raiva. que é chamado de Samael. Samael. E o nome de Lúcifer é chamado de... Eu fiz um vídeo chamado Lúcifer é uma mulher. Jói, o Sdiassis. Dá uma olhadinha que eu dou um nome antigo. Lúferato, eu dou nomes antigos. Falando em alemão, já tomou... Marlon! 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 Eu quero falar com você, Marlon, lá de Rio Grande do Sul. Está dando uns negócios lá no Rio Grande do Sul, né? Marlon! Deus te abençoe, Marlon! Tiro meu chapéu para você, tá? Marlon, ele é de raça alemã. E eu respeito muito, já que a gente vem de raça alemã judaica. Os alemães são... uma raça que lutou contra o mundo todo. Então, vamos lá! Mas, nessa época, não existia alemão, não. Existia um povo que escreveu em sânscrito que essas naves que eram movidas por mercúrio líquido, elas lutavam uma contra as outras. Aí tem os desenhos, os caras nos tapetes jogando um raio no outro, os deuses fulano, os deuses da destruição, os deuses não sei o que lá. Mas, na Bíblia, fala essa guerra. A Bíblia também fala essa guerra. E a Bíblia é mais ou menos a mesma idade do sânscrito. Deixa eu ver aqui, sânscrito. Eu já sonhei com muitas letras. Será que eu já sonhei com sânscrito? Eu nunca parei para pensar nisso. Deixa eu ver aqui. Eu já sonhei sendo chinês, já sonhei sendo holandês. É sânscrito. 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 Aqui, sânscrito. Deixa eu mostrar aqui para você, tá? Então, ela mostra a guerra, a guerra dos céus. Aqui, sânscrito. Parece coreano, né? Sânscrito. Sânscrito. É um monte de risco. Foi feito por um menino? Foi feito por Samuel? Foi? Não. Isso aqui foi feito pelos caras. Ele é os caras. Sânscrito original. Vou mostrar o original de Sânscrito. Eu vou falar que ele tem o aluguzão alemão, para ficar chique. E para os que feiam de gostar. Olha aqui, ó. Esse aqui é o original alemão. Não é alemão, não, rapaz. É Sânscrito. Lá da antiga Índia, 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 Índia. Ainda não era nem Índia. Ah, essa guerra também é descrita na língua antiga. Aqui o sânscrito. E essas naves explodiram, tal, até que o deus fulano venceu, segundo o sânscrito. E o deus fulano amarrou, prendeu, tal, 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 tal. Essa guerra houve. E essa guerra também houve lá em Marte, tá? Só que em Marte a guerra foi para lá, lá, lascar. Jogaram uma bomba lá, nuclear. E a, 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 como é o nome? O que segura o oxigênio, a atmosfera de Marte foi embora. Sabia que nós já temos essa bomba, chamada destruidora de países? Essa bomba fura a nossa atmosfera. Agora, quando fura, aí a atmosfera vai e fecha. Mas se um dia furar e não fechar? Bastavam duas horas, duas horas, duas, uma, duas, para toda a humanidade morrer, toda, se nós furarmos a atmosfera da gente. Mas nós já temos bombas para isso, já. Eu peço aos anjos que não deixe os homens usar. E quem quiser usar, que se lasque. Mas não vai usar. Em nome de Jesus, né? Então, essas bombas, elas geram uma... Como uma bomba nuclear, ela não faz o cogumelo? Ela faz o cogumelo porque tem a atmosfera que fecha. Como se fosse uma cúpula. Se essa cúpula quebrar... Nós está lascado, lascado nós está. Porque vai embora todo o ar. Os oceanos vão embora. Também a terra congela. Vai se embora tudo. Tudo. Então, o que houve em Marte foi isso. Uma guerra de lascar. De repente, lá, Lúcifer ordenou. A pessoa disparar a bomba nuclear nos anjos de Deus. Bum! Eu estava lá, estava lá. Tu estava, Chiquinho? Estava. Aí, a bomba, bum, explodiu. Né? E aí, a atmosfera de Marte foi embora. Aí, você encontra o que lá em Marte? Água. Até o rego da água, você encontra lá em Marte. Era cheio de água. Houve alguma coisa muito séria em Marte, né? Houve uma guerra no céu muito grande. Aí, os anjos de Deus venceram. Né? Aí, o dragão teve que se jogar na terra. O dragão está preso na terra. Né? Ele está no planeta terra. E parte dos anjos dele foi jogado na terra. E as outras partes fugiram, porque cada um foi para os seus planetas. Estou por lá. Né? Mas, um dia, ainda haverá outra guerra grande. E vão ser jogados tudo no lago de fogo, né? E isso é Bíblia. Está na Bíblia, está no sânscrito. Né? Tem alguma pergunta sobre isso? Guerra dos anjos. Todo mal a gente faz, a gente lasca, é sempre lascar alguém. É. Jesus Cristo, quando veio para ajudar a falar, ele é o caminho, a verdade e a vida. Os anjos vieram na frente, batalhou com um monte de demônios. Foi uma batalha grande. Mas, Jesus vim, né? E essa batalha teve que ser vencida, tá, gente? A Bíblia fala sobre batalha. Então, os demônios têm poder também. Né? Têm poder. Eles têm poder de fogo. É como se o anjo tivesse uma metralhadora, mas o demônio também tem um revólver. Aí, o cacete come. E a gente poderia ser tchucu-tchuca, né? Tchiqui-tchuca. Aí, a gente dizia, não. Perdoe, irmão. Aí, o anjo chega. Olha, cãozinho dos infernos. Você está perdoado. É o cão. Nada disso. O cacete come. E tem o bop do céu, né? Faca na caveira. E o bop do céu é Miguel. Lá vem Miguel com a metralhadora. A metralhadora dos anjos. Essas armas que a gente está aprendendo a usar hoje, tudo é de anjo. Tá? Existe uma hierarquia dos anjos. Existe. Lúcio está preso. Ele está preso na terra, né? É uma prisão grande, mas está preso na terra. A gente também está preso, tá? O ser humano está preso. Você fala besteira. Eu falo besteira, é? Viz Maria! Que besteira, besteira! Pastor, existem seres... Cadê? Existem seres o quê? Solares existem. Eu acredito que existem, né? Bem, eu estou falando o que eu acredito. Pode ser que não seja nada disso, né? Então, existem seres no sol, sim. Do jeito que a gente é feito de terra, os anjos são feitos de quê? Hã? Os anjos são feitos de alguma coisa. Eles são feitos. Hã? São feitos. Eles não existiram deles mesmos. Se a gente foi feito da terra, um anjo pode ter sido feito de lua, pode ter sido feito do sol. Por que não? Hã? Existe cacete mesmo no céu. Existe briga. Agora, se você não acredita, rasga a Bíblia. Está na Bíblia. Está na brimba, está na brimba, está na brimba. Está na... Inclusive. Inclusive, ó. Viu? Nélio Almeida. Obrigado pela presença. Fala uma guerra que houve quando Daniel fez a oração. O príncipe da peste encontrou o anjo e o anjo de Deus perdeu. O anjo de Deus levou cacete de Lúcifer. Aí teve que chamar o Bope, né? Que é o Miguel. Que é o anjo de Israel. Aí o Miguel chega. Deixa que eu resolvo. Deixa que eu vou subir. Deixa que eu vou subir. Fica aí. Fica aí. Aí saiu a demônio. Chifre de demônio indo para tudo quanto é canto, né? Então, existe guerra nos céus, tá bom? Guerra nos céus e houve uma grande guerra nos céus. Mas não é uma pequena, não é uma grande guerra. E vai haver outra. No final vai haver outra, né? É. Tomara que a gente esteja do lado certo, né? Porque os demônios vão agrupar homens contra Deus. Então, nós iremos lutar contra os anjos. Olha só. Será que a nossa tecnologia vai estar avançada, hein? Aí a gente vai dizer, não, os anjos são extraterrestres. Vamos meter bala nos anjos. Filho do capeta, os comunistas e socialistas. Aí estão brigando aqui por causa de política. Eu não gosto muito de comunista, não, tá? E o comunismo deixou muito a desejar. Quem gostar do comunismo, vai morar lá para você ver, né? O cara diz que é comunista e não sai do país capitalista. O cara vai passear, vai passear nos Estados Unidos. Porque não vai passear lá nos comunistas. Isso é só tiruruca, é só conversa. Mas existe a guerra nos céus e Marte foi fruto dessa guerra. Tá bom? Tem mais alguma pergunta para fazer? Qualquer assunto você coloca. Eu quero saber isso, Jair Assis. Quero saber aquilo, Jair Assis, tá? Tá bom? Se inscreva no nosso canal, seja sempre bem-vindo.